Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o vídeo de minhas capinhas de iPhone Eu vou mostrar pra vocês minhas capinhas Bom, eu não sei se tem 16 capinhas Eu não sei o número exato de capinhas Mas... A maioria das minhas capinhas Eu comprei a 25 de março, porque lá é muito barato Então... E eu desculpe por não estar fazendo vídeos Porque eu não falto no tempo, então... Vamos começar. Essa daqui, gente Eu comprei ela nos Estados Unidos e ela... Ai, que dor! Vou colar com um super bomber Aqui, ó Oi, gente, eu sou a prima dela Essa capinha aqui, assim Eu comprei ela na Claire's, nos Estados Unidos Do Flórida Malta Assim, porque Meu pai tinha comprado um óculos na Claire's Pensando que era de homem, só que era de mulher Falei assim, pai, é de mulher Não é de mulher, falei assim, pai, essa loja é de mulher Não é de mulher Falei, tá bom, não leva, né? Ele levou E depois ele foi ver que era de mulher Eu falei, avisei Ele falou assim, ai, tá bom, pra mim Ele falou assim, eu trocarei? É, vou lá, vou lá E era, né? Falei lá trocar e eu consegui trocar Eu falei umas coisas, mas a mulher entendeu E... E eu consegui trocar e eu troquei por essa capinha Que custava 20 dólares Ela é muito linda, eu amei, ó Ela é tipo um tecido meio que... Ai, eu não sei o que falar Eu acho que meio... Lisinho Lisinho, aquele lisinho gostoso Aí ele é... Esse verde água lindo E eu tô patinada pela cor verde água, então E lá dos Estados Unidos, de Orlando, tá? Essa capinha aqui que eu comprei ela na Área Postale Eu comprei ela na Área Postale Dos Estados Unidos, fora da mal também E eu não lembro o preço, gente Desculpa, não lembro Ai, tá escrito In Your Dreams Muito linda Eu sou patinada com essa capinha Ela é fosco e é galáxia E eu amo galáxia Essa aqui de porquinho, muito fofa Eu comprei ele na 25 de março Eu já dividei, né? E ela é muito, muito linda, gente Foi 15 reais Muito barato Isso aqui não é bem uma capinha Pra guardar o celular Eu comprei na... Uma bolsinha É, eu comprei na 100 reais, gente Não lembro o preço, faz tempo Já comprei Mas ela é assim Aí cabe no celular certinho Assim só E tem várias cores Essa aqui eu usei ela por muito tempo Até que eu viajei aqui Para os Estados Unidos com ela Eu vi, eu vi Então eu até viajei para os Estados Unidos Com ela E ela tá bem, né? Usada Mas ela tá nova ainda Ela assim É de biscoito Parece um biscoito Clube Social, ó E ela é vermelha E tem um lacinho E tem um lacinho aqui Essa aqui eu comprei na 20 de março também E ainda tem o preço aqui Custou 20 reais E ela é assim Eu não gosto dela de uma coisa Eu nunca uso ela Porque eu não gosto dela Que assim Na hora que você põe o celular assim dentro Esse negócio do carregador aqui Não dá pra você colocar pra carregar Porque o negócio é muito altinho Daí eu não gosto disso E aí ela é assim É da Inglaterra com estrazente E é muito fofa Essa capinha, gente Eu tava louca Eu tinha visto um monte de pessoas Usando lá na salsinha Dessa capinha E eu achei Pra vender numa loja lá Não lembro qual era Acho que era na rola de biju Não sei Que assim Ela é preta De spikes, né? E spike Não é que ele spike Põe tudo Mas é spike Douradinho assim E aí ela tem um negócio Pra segurar aqui E aqui dentro Você abre Coloca o celular aqui dentro Acho que isso é pra vocês Ela tem um achiquinho Pra segurar o celular Assim Você coloca o celular assim E fecha Nossa E fecha E aí fica assim E aí fica assim Você consegue mexer no celular Olha Tá vendo? Ó Você consegue mexer também Vou colocar a minha senha Calma aí Ó Você consegue mexer normal No celular Olha Tá vendo? Aí assim E aqui Desculpa Meu padrinho Que não tava no jogo Aí dá pra você pôr carteirinha Ou carta de crédito Não sei o que Tem um monte de negócio Que na hora Né? Só uma E aqui você pode pôr dinheiro Eu sempre coloco dinheiro Quando eu vou Comprar lanche, né? E é muito bom Essa capinha E eu não lembro Quanto eu paguei Mas acho que eu paguei 20 dólares Mais ou menos Essa aqui eu comprei Na vez Eu tava louca Por uma capinha dessa Que é Que é de soco inglês Que é assim Então Eu tava louca Por uma capinha dessa Aí eu comprei Só que eu não uso muito ela Porque tipo assim O celular A parte de trás do celular Fica a amostra aqui Eu acho que Quando você vai colocar Ela é assim Risca Então eu não uso muito Muito linda E eu paguei 20 reais Nela também Essa aqui eu comprei Numa lojinha Eu comprei Na 25 também Que Paguei 5 reais Nessa Que é de chocolate Eu gosto da capinha Mas eu não acho Que fica muito bonito No celular Porque ele fica marrom E branco Ele fica meio estranho Tipo eu não gosto muito Mas eu tenho Essa aqui eu comprei Também na mesma loja Eu comprei Olha Porque eu comprei Essa aqui Eu acho que eu paguei 50 reais nela Essa aqui foi Essa aqui foi um pouquinho Mais cara Porque Ela é de estodinho Assim Eu tava muito louca Com uma capinha dessa E eu acho que é super potável Você coloca o celular aqui Você pode colocar cartão de crédito Dinheiro aqui E aí dá pra você colocar Na câmera aqui também Então você fecha Isso aqui é super legal Eu usei bastante Essa capinha Tá até meio mole Com o negócio Entendeu? Mas aí dá pra você colocar Você coloca o cartão Dinheiro Essa capinha É meu show doido Eu amo essa capinha Eu comprei ela na Disney Na World of Disney Já mostrei ela No favoritos do mês No mês passado E Eu paguei nela Eu paguei nela 50 dólares Ou seja 100 reais Porque Porque as capinhas Da loja da Disney São muito caras Eu comprei na loja World of Disney Do Downtown Disney Mas é da Mina E vale super a pena Com essa capinha Porque é muito fofa Eu sabia que minha mãe Comprou pra ela Que ela ia ganhar Um iPhone 5 talvez Mas ela acabou Na 25 também Mas ela acabou me dando Porque ela não ganhou Um iPhone 5 Mas ela assim Ela vem separadinha Assim Você tem que montar Essa marca aqui Que eu sempre esqueço O nome dessa marca Aqui ó É Ela é toda de florzinha Assim E tem umas folhinhas verdes Assim meio Coisadas E sei lá Muito estranho Mas eu achei ela muito linda E ela deixa o nome Gordinha Ela fica assim no celular E ela é muito linda Ela deixa um pouquinho gordinha Mas é muito linda E vale Sei lá Eu amo essa capinha Eu usei ela por um bom tempo Também Essa aqui dos Minhos Eu comprei na mesma loja Que eu comprei essa aqui Na 25 E eu paguei 5 reais também Essa aqui dos Minhos Super fofa Gente Olha Os Minhos E a minha amiga me deu Beijo no Ela me deu De aniversário Ano passado Foi minha segunda capinha Que foi Essa aqui da Eye Stick Né Que tem que dar um exílio De colocar na parede Um telefone de Londres Assim Muito linda Ela é de acrílico Aqui Meio que um fosquinho E aqui deita na nariz E ela é pretinha Aqui do lado Ela se fosse branca Aqui do lado Seria mais lintinha Pra combinar com o celular Mas mesmo assim É muito linda E eu amo essa capinha Essa aqui foi a primeira capinha Que eu comprei Numa feirinha de Batuba Lá Que eu ainda nem tinha Ganhado no celular Mas eu já sabia Que ia ganhar Aí comprei um mês antes Aí eu comprei Na feirinha lá de Batuba E eu paguei nela Acho que 10 reais Não 20 20 reais Eu paguei nela E ela é de acrílico Aqui sim E é da bandeira Da Inglaterra Envelhecida Bem rasgada Assim E era muito linda Eu acho que eu comprei Fazer isso Que eu amei Que aqui no Brasil Não vende E eu fiquei louca Quando eu vi E a prima já tinha Ela disse O que é isso? Ela ia prefeitar A bolinha do celular Nossa Então Sabe essa bolinha aqui Gente? Então Tem os negócios Para prefeitar A bolinha do iPhone E eu achei Para vender Essas aqui Eu comprei Numa loja Acho que é Bad Bad Bath Beyond Eu comprei Essas listrinhas aqui Então Aí Ela tem essas listrinhas E aqui tem o Chevron Que eu sou apaixonada Aqui que eu comprei Na área postale Que veio Porque eu gastei dois Que eu gastei dois dele Que Que tem assim Tem agora O que sobrou Tem de óculos Hello Cato Hello Cadeado Uma caveira Um raio E um gato Preto Aí o resto Que tinha Eu não lembro Gente Mas ele é muito lindo Eu não custou 5 dólares E 50 Centos Bom Tem essa aqui Ela é tipo Estilo tribal Que fala Que ela é cheia Desses negócinhos Eu achei linda Essa capinha Eu comprei Lá na 25 de março Também E eu paguei 15 reais E ela E ela dá aquele estilo Estilo Que você monta Igual aquela Que eu mostrei E Ela é muito linda Eu amei ela Eu amo esse estilo Tribal Acho muito lindo Ela é rosinha Vermelha Branca E gente Esse foi o vídeo Muito obrigada Por assistir Ignorem essa parte Minha filha Não apareceu Instagram Twitter Etc Aqui embaixo No box de informações Como sempre Um beijo Até os próximos vídeos Tchau Tchau